Ela é um filme de ação com vários finais Ela é política aplicada e conversas banais Se ela tiver muito afim, seja perspicaz Ela nunca vai deixar claro, então entenda os sinais É o paraíso, suas turvas são cartões postais Não tem juízo, ou se já teve hoje não tem mais Ela é um barco mais bolado que aportou no seu cais As outras falam, falam, ela chega e faz Ela não cansa, não cansa, não cansa jamais Ela dança, dança, dança demais Ela já acreditou no amor, mas não sabe mais Ela é um disco do Nirvana de 20 anos atrás Não quer 5 minutos no seu banco de trás Só quer um jeans assado e uns 40 reais Ela é uma letra do Gaetano com o flow do Racionais Hoje pode até chover, porque ela só quer paz Hoje ela só quer paz